E neste vídeo eu quero mostrar para vocês mais um super lançamento da marca Komi, é o modelo i20 galera, esse smartwatch redondinho aqui, como se fosse o filho do i30, mas será que ele é tão bom quanto o i30? Será que ele tem tela AMOLED, A1 Display, atende ligações? É isso que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal do G Explica. Muito feliz hoje para trazer mais um lançamento para vocês aí da Komi, é o Komi i20 pessoal, esse smartwatch que já está aqui no meu pulso na cor preta, também vou mostrar para vocês aí o rosê gold, mulherada que curte smartwatch redondo, vou mostrar ele com mais detalhes, tá certo? Galera, é um smartwatch bem legal, é lançamento, pelo que eu já vi aqui, como se fosse o filho do i30, que já tem vídeo de review aqui no canal, vou deixar lá no final para vocês assistirem, recomendo. Então vou mostrar para vocês o que esse smartwatch aqui tem a capacidade de fazer, se vale a pena comprar, pontos positivos, negativos, como a gente sempre faz aqui no vídeo. Vou mostrar um pouquinho aqui também do aplicativo, notificações que você vai receber, se atende ou não ligação. Então vai ser um review bem legal, conto com vocês até o final do vídeo aí, tá certo? Outra coisa que eu conto é com o seu like, com a sua inscrição e ativando aquele sino das notificações, nosso canal está sempre aqui para ajudar vocês. Galera, eu estou aqui com o preto no pulso, ele já está monitorando o meu batimento cardíaco automaticamente, tá? Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho do rosê gold e na hora de entrar em funções eu vou mostrar o preto, porque o preto é que está conectado aqui no aplicativo, tá certo? Então pessoal, ele vem aqui nessa caixinha com essa proteção aqui em cima da tela, tá? Isso aqui não é uma película. Aqui está i20, aqui algumas informações básicas, né? A Come é uma boa marca, mas ela precisa evoluir em alguns quesitos, já falei isso aqui em outros vídeos, inclusive nas caixas, né? A caixa da Come é uma caixa padrão. Todos os smartwatches da Come vêm nessas caixinhas, então eles precisam dar uma melhorada aí, principalmente no quesito card. Cabo para fazer o recarregamento, aquele magnético, né? Também já poderia ter aí uma indução, mas funciona bem, não fica descolando, tá galera? É legal, quebra o galho aí tranquilamente, certo? Ele vem aqui dentro, nessa caixinha, todo dobradinho. Então vou tirar aqui e mostrar para vocês agora esse smartwatch que é vendido em três cores, além do preto, do rosê gold e também na cor prata. Tela HD de 1.32 polegadas, pessoal, não é uma tela AMOLED e ele não tem Huawei On Display como o i30. Resolução 360x360, então vocês podem ver que é uma tela de muito boa qualidade, o nível do brilho aqui está quase no máximo, não vou deixar no máximo para não ficar estourado para vocês. Mas eu achei bem legal, principalmente com umas watch faces assim, vocês podem ver que tem uma borda aqui preta em volta, mas é uma tela bem grandinha. A carcaça desse smartwatch, 44,8 x 10,5, então é um smartwatch médio. A mulherada hoje também gosta de smartwatches grandes aí, ninguém gosta muito de smartwatches pequenininhos não. Com essa pulseira aqui, ele pesa 50 gramas, é uma pulseira de 20 milímetros que você pode remover, tem várias regulagens aqui, então quem tem um pulso fino dá para colocar em qualquer braço, certo? Gostei dos dois passadores e principalmente o fecho, ele acompanha a cor do relógio. Então o preto é preto, o rosé é rosé, porque quando o relógio é preto e o fecho é a presilha aqui, é prata, cara, isso aí é para acabar, né? E está escrito aqui, coube, e é uma pulseira de muito boa qualidade, muito macia, tá certo? Mas se for trocar aí 20 milímetros aqui, vocês podem escolher de couro ou também de metal. A bateria desse smartwatch aqui é 280 miliamperes, segundo o fabricante vai durar aí de 7 a 15 dias, né? Galera, smartwatch principalmente que faz e atende ligação, não tem como a gente prever, mas eu diria que vai durar aí tranquilamente uns 5 dias, tá certo? A resistência dele é IP67, então eu não recomendo que vocês nadem e não tomem banho quente, tá galera? Ele tem saídas de áudio aqui, ó, microfone na parte de baixo e aqui é a saída de som, né? Não é igual o i30 que é aqui do lado, então eu creio que aqui talvez seja até um pouco mais resistente do que no i30, tá certo? Falando aqui agora sobre a carcaça dele, ó, ele é uma carcaça em metal, de muito boa qualidade, ó, um material muito bom, muito bem acabado, o encontro da tela com o corpo do smartwatch, ó, vocês podem ver os detalhes. Embaixo é um plástico, aqui tá os sensores, aqui os dois polos pra fazer o recarregamento, tá galera? Na parte, aqui da direita, a gente tem dois botões. Esse botão aqui serve pra gente acessar o menu, esse botão aqui serve basicamente pra acender e apagar a tela. A coroa não é rotativa, apesar de ter essas ranhuras aqui, tá? Se tivesse essa coroa rotativa aqui, eu acho que seria bem top, né? Agora a gente vai entrar aqui, pessoal, na tela. O que eu recomendo pra vocês? Comprou esse smartwatch, né? Uma tela de vidro, ó, tela aparente, galera, coloca logo uma película pra você não ter dor de cabeça, tá? Não arranhar, não quebrar essa telinha aí, tá certo? Olha aí, pessoal, com o i20 preto aqui no pulso, achei ele bem confortável, certo? Uma piscina bem macia, ó, o sensor dele aqui de tela funciona muito bem. Tá monitorando o meu batimento ao princípio, tá certo, né? Tem algumas watch faces aqui bem legais. Vou tirar ele aqui, né, pra mostrar pra vocês agora o menu desse smartwatch e depois também vou mostrar aqui sobre o aplicativo. Então, pessoal, aqui a gente já acessa o menu, certo? Ele tem três menus, que a gente rola pra baixo aqui, a gente tem um acesso rápido. Então aqui a gente já vê o nível de bateria, a gente vê que tá conectado e a hora, né? Depois aqui a gente tem o modo não perturbe, caso você queira ativar, o brilho da tela, vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem uma configuração, então a gente tem aqui o menu 2, que seria aqui, ó, esse menuzinho. Ele vai fazendo aqui um barulhinho. Ah, ó, não dá pra rolar aqui pela coroa, tá certo? E o menu 1, que seria aquele menuzinho mais de comé, aquele todo confuso, tá? Então eu vou deixar aqui no menu 3, pra gente ver as funções, acho que fica, opa, pra gente ver os menus aqui com mais facilidade, ó. Então tá aqui o menu de lista. Continuando aqui, a gente tem a modo de encontrar o celular e aqui a gente ativa o modo de ligação. Ele tá conectado apenas no aplicativo. Se você quiser que ele atenda e faça ligação, você clica aqui, vai no Bluetooth do seu celular e conecta diretamente via Bluetooth, tá, galera? Depois eu faço um teste com o áudio dele aí pra vocês verem. Aqui, então, seria isso, tá certo? Rolando da direita pra esquerda, a gente entra aqui em acessos rápidos, como batimentos cardíacos. A modo de ligação, você também pode desativar por aqui. Dormir com o smartwatch. O music player, né, bem completinho, ó. Dá pra baixar e aumentar o volume. Achei bem legal essa parte dele aqui. Ele não tem memória interna, tá, galera? Então ele apenas controla as músicas ali do celular. Função esportiva, tá? A gente tem aqui também. Você pode depois, ó, colocar outras aqui. Então, por exemplo, quando eu colocar aqui... Deixa eu escolher um aqui. Aliás, eu posso tirar. Vou colocar o clima. Vou colocar mais o clima aqui. Então eu posso colocar e também tirar. Da esquerda pra direita, a gente entra nos últimos menus acessados ali, tá? Bem rapidinho, bem prático. Tranquilo. E pra cima, a gente tem as notificações. Que eu quero mostrar pra vocês também no aplicativo aqui. Uma coisa que vocês têm que saber. Então aqui a gente tem, ó, Instagram, tá? A gente pode apagar. E notem que ela tem um pontinho vermelho aqui que ainda não foi lida, né? Então assim, o quesito notificações, galera, é bem interessante nessa parte aí. Tá certo? Depois eu também vou mostrar pra vocês como que chega a notificação aqui, né? A tela acende, ele vibra. É bem legal essa parte aí. Tá certo? Agora, galera, a gente vai no menu. O menu a gente acessa por aqui, ó. Ele tem esse estilo de menu que é bem rápido, bem fluido. Ó, um sistema bem rapidinho mesmo. Então a gente pode fazer uma discagem aqui pra alguém. A gente pode inserir contatos através do aplicativo. Nós podemos aqui ver o histórico de chamadas. Ele tem um assistente de voz que a gente pode conectar aqui, né? E fazer a ligação. Porém, tem que estar conectado também via Bluetooth. Tá certo? E depois a gente vai ter dados, né? Do seu dia, de passos, calorias e quilometragem. E o desporto. Ele tem 19 modos de esporte. Caminhada, corrida, escalada. O ciclismo, basquete, pendimento ao futebol, elíptico. Yoga. Tênis de mesa, pula-corda, tênis, beisebol, rugby, bambolê, golfe. Salto em distância e abdominais, né? Então, pessoal, não é um smartwatch que tem GPS. Mas vai quebrar um galho aí na função esportiva. Eu recomendo outros modelos de smart pra quem quer fazer esportes aí, tá certo? Então, ó, vai monitorar isso daí. Pra quem não quer gastar tanto, talvez seja uma boa opção aí. Depois a gente tem aqui o registro dos trens que você fez. A frequência cardíaca, monitor de sono, pressão arterial. Eu fiz algumas leituras aqui, bateu 11 por 6, 11 por 7. Achei muito preciso, né? O oxigênio do sangue, ele tem também essa função. Então, no quesito de saúde, tá completo. As notificações, que eu já mostrei pra vocês. O clima da cidade. Lembrando, pessoal, que quando você conecta, ele demora geralmente uma hora aí pra pegar o clima, tá? Feminino, né? Aquele sustente para as mulheres aí. E o controle das músicas, tá certo? Aqui a gente tem um cronômetro. A gente tem também o temporizador. Alarmes. Encontrar o telefone. E as configurações iniciais novamente. Ele tem essa watch face aqui, ó. Que é interativa, que é bem legal. A gente pode trocar. E olha que detalhe legal aqui, galera. Ó, vou mostrar pra vocês. Se a gente trocar aqui as watch faces, ó. Ih, travou. Assim. Tem essa, tem essa que eu personalizei, ó. É aqui da nossa loja de DG Roupas Acessórios, tá, pessoal? E aqui você pode fazer o seguinte, ó. Tem aqui uma catraquinha. Você pode colocar o relógio aqui, ó. Em outras cores, tá? Pode colocar em cima, pode colocar embaixo. Fica bem legal, né? E tem essa watch face aqui também, ó. Deixa ela voltar aqui. Tá travando um pouquinho. Acho que meu dedo tá um pouco suado. Tem essa watch face que você pode clicar aqui e vai direto pros ícones, ó. Toda interativa. Achei legal. E também tem essa aqui, ó. Que parece do Rolex. E quando você toca, ó. Deixa eu tocar aqui. Olha pra você ver como é que fica legal. Parece um Huawei Home Display mesmo, né? Então, no quesito watch faces, ele tem umas bem interessantes, ó. Tem essa borboleta feminino. Tem aqui um tigrezinho que fica piscando o olho. E a gente volta aqui. Essa aqui que eu coloquei no rosê, pessoal, que é personalizado do aplicativo. Pessoal, vamos lá. Eu vou conectar aqui agora o áudio Bluetooth pra gente fazer alguns testes aqui. Inclusive também de notificações, tá? Pra que vocês vejam direitinho. Então, ativei ali. Vem aqui no Bluetooth do meu celular. E vou procurar pelo áudio dele, ó. I20TH. Então, vou conectar aqui. A partir de agora, todo o áudio que sair do meu telefone vai sair aqui pelo smartwatch. Ok? Então, vocês podem ativar essa função. Ou não. Aqui em notificações de mensagens, pessoal. Verifiquem, ó. Percebam, né? Que ele vai notificar apenas desses apps aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, não tem WhatsApp Business. Não tem bancos. Apenas esses, tá? Então, é um aplicativo um pouco falho nesse quesito aí. Tá bom? A gente tem alarmes. Sedentarismo, pra quem quer ativar aí também. Lembrete, pra tomar água. Você pode ativar aqui os intervalos e horário de início e fim. Biblioteca de mostradores, né? Que é onde a gente personaliza aqui as watch faces. Como essas que eu coloquei aqui. Então, aqui você pode colocar uma foto. E aqui tem outras watch faces pra galera personalizar. Tem umas watch faces bem legais aqui, tá? Bem interessantes as watch faces dele. Eu gostei. Depois a gente tem aqui esse mostrador local. É a cor do relógio que eu mostrei aqui anteriormente, tá? Então, você pode colocar o relógio branco, ó. Preto, amarelo, verde. E aí, fica mais fácil pra vocês visualizarem aqui a face personalizável. Tá certo? Notificações climáticas. Acender o pulso com o movimento do braço. Eu mostrei pra vocês que funciona super bem. Gostei bastante. Melhorar batimentos cardíacos. Aqui, deixa ativado o tempo todo. Você pode programar os horários. Quem tem problema de batimentos cardíacos, né? Quem tem esse problema cardíaco, pode acessar isso daqui e configurar. Preferência de mão esquerda. Formato 24 ou 12 horas. Contatos frequentes. Você insere aqui até 8 contatos. Então, você pode procurar aqui na sua lista e inserir. E vai ser direcionado aqui diretamente pro smartwatch. Tá certo? Agora, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó. Uma notificação pra chegar. Pra que vocês vejam como que vai ser, né? Isso na prática. Ó, o smartwatch tá apagadinho. Ó, ele acendeu a tela. Chegou ali a notificação do Instagram. Então, eu posso clicar nela aqui. Abrir. Ou posso vir por aqui. Tá, ó. E aqui vai tá a notificação. Então, gostei bastante desse quesito aí de notificação. Pessoal, falei com vocês sobre a possibilidade aqui de controlar o áudio, né? Pelo smartwatch. Então, coloquei ali uma música, ó. E vou colocar aqui pra vocês ouvirem, ó. Então, tá saindo dois smart, tá, galera? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Ó, e vai aumentando lá no celular, ó. E aí, a gente pode aqui pular a música. A gente pode dar pause, tá? A gente pode voltar. Então, você pode controlar aqui o Music Play diretamente por ele. O que vocês acharam da saída de áudio aí? É legal? Um smart que atende a ligação, né, pessoal? Tem que ter uma certa qualidade. Tem que ter umas coisinhas legais aí. Tá certo? Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero ter contribuído aí pra escolha de vocês. Eu gostei desse smartwatch. Achei legal. É um smartwatch de entrada, mas uma marca legal aí já da China, né? Então, quero convidar vocês a fazer limpar o nosso canal novamente. Deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É uma motivação pra gente continuar fazendo esses vídeos pra vocês aí. Tá bom? Lembrar que a gente vende esses modelos na nossa loja. Deixei roupas e acessórios. Abaixo estão os nossos contatos. Aqui em cima tá o Instagram pra você seguir a nossa loja aí. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo vocês aí com o maior prazer. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!